Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 cuidados que todo adolescente deve ter com o cabelo Cara, a adolescência é uma fase que muita coisa muda na nossa vida, muita coisa muda no nosso corpo E as vezes o nosso cabelo dá uma mudada também nesse período por conta dos hormônios, por conta da rotina Acaba que o cabelo as vezes dá uma mudada, tem muitos garotos aqui no canal que as vezes comentam Pô, meu cabelo era liso, depois ficou enrolado, meu cabelo era enrolado, depois ficou liso Meu cabelo era de tal forma, depois ficou de outra, enfim, isso pode ser que aconteça sim durante esse período da adolescência Então, existem alguns cuidados que a gente pode tomar com o nosso cabelo nesse período pra, né, dar uma ajudada ali, dar domada na juba Porque as vezes o negócio fica um pouco complicado Bora lá, primeira coisa que todo adolescente precisa ter esse cuidado com o cabelo é não lavar o cabelo com sabonete Pô, amor de Deus, não sei de onde vocês cheiraram essa parada de lavar o cabelo com sabonete E as vezes isso é uma coisa que começa na adolescência e vai até a fase adulta O seu cabelo, ele não deve ser lavado com sabonete O sabonete a gente usa no corpo, no cabelo a gente não usa o sabonete E esse é o primeiro cuidado que você precisa ter com o seu cabelo é Não lavar com sabonete E aí bora pro segundo cuidado que é Lavar o seu cabelo com shampoo e condicionador Cabelo masculino também precisa ser tratado com condicionador Não sei da onde tiram essa ideia que tipo, ah, condicionador é só cabelo feminino Ou condicionador é só pra quem tem cabelo grande Não gente, condicionador é até pra quem tem cabelo curto Porque o condicionador, ele vai condicionar, ele vai deixar o seu cabelo mais maleável Seu cabelo mais macio, seu cabelo mais brilhoso, mais viçoso O shampoo, ele só limpa a raiz do seu cabelo Mas agora os fios e as pontas é o condicionador que faz todo o trabalho ali pro seu cabelo ficar bonito Pô Tiago, mas o meu cabelo é muito curto, eu passo, sei lá, máquina 6, máquina 3 Preciso passar condicionador? Sim, você precisa passar Porque você já viu aquela galera que as vezes tem aquele cabelo curto, sim, sabe? De máquina 6, máquina, sei lá, 4 Mas você passa a mão assim, o cabelo é todo espetado, é um cabelo áspero, é um cabelo ressecado E isso porque ele não tá usando condicionador Então, se você tem um cabelo muito curto nesse sentido de usar, sei lá, máquina 6, máquina 3 Cara, o que você vai fazer? Você vai passar condicionador na palma da mão, você vai espalhar e você só vai fazer assim Você não vai esfregar no seu cabelo, na sua cabeça Você só vai passar assim por cima, sabe? Pela ponta E é isso, você vai deixar o tempo ali, que vai estar dizendo na embalagem Que geralmente são de 3 a 10 minutos ali, que o condicionador fica no teu cabelo E aí depois você tira e o teu cabelo mesmo curto, quando você passa a mão Não vai ser aquele cabelo ressecado, sabe? Que você passa a mão, vai... Não, não vai acontecer isso Seu cabelo vai ficar macio E isso independente do tipo do seu cabelo Terceiro cuidado que todo adolescente deve ter com cabelo é usar protetor térmico No caso, o protetor térmico é só pra quem costuma secar o cabelo Ou com secador, ou usa algum tipo de chapinha, ou escova rotativa Enfim, se você usa alguma coisa que vai aquecer os fios do teu cabelo Você precisa usar o protetor térmico, porque como o próprio nome já diz Ele vai proteger o seu cabelo ali do calor que você tá usando pra secar Seu cabelo vai secar, mas ele não vai ficar ressecado Não vai ficar quebradiço com o tempo Cabelo quebradiço com o tempo, ele quebra de fato E aí fica só aqueles cotoquinhos de cabelo Se o seu cabelo é grande, aí fica aquele cabelinho arrepiado, que é o frizz Você usar o protetor térmico, ele vai proteger o seu cabelo desse calor Quarto cuidado que você precisa ter com o seu cabelo É você fazer uma hidratação uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias Tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre hidratação caseira Hidratação rápida, que você faz na hora do banho Enfim, eu vou deixar todos eles aqui no card, vai lá dar uma olhada No caso, a hidratação que eu tô falando não é só aquela hidratação do condicionador Essa aí é uma hidratação, né, básica, diária ali que você tá tendo com o teu cabelo Mas a gente precisa dar um plus ali, uma hidratação um pouquinho a mais Porque, cara, tem o sol, tem a poluição, tem a correria do dia a dia Às vezes tem a alimentação, que a gente não tá se alimentando muito bem E tudo isso vai impactar no cabelo Então, quando a gente faz uma hidratação, a gente tem que usar uma máscara Que é um creme pro cabelo, né, a gente chama de máscara, creme, mas é quase tudo a mesma coisa Que tenha ali, que prometa aquilo que você quer De repente, uma máscara que vai dar mais brilho Uma máscara que vai deixar o seu cabelo mais leve Uma máscara que vai afinar o teu cabelo Enfim, é só você procurar uma máscara que, né, tenha a finalidade daquilo que você quer que o seu cabelo fique Às vezes você só quer hidratar e dar brilho no teu cabelo Você vai usar uma máscara só de hidratação Quinto cuidado que todo adolescente deve ter com o cabelo é evitar usar Boné, bucket hat, toca, boina Enfim, qualquer acessório que cubra o teu cabelo, a tua cabeça Quando o seu cabelo estiver molhado E isso é um terror Porque isso vai deixar o seu cabelo Pode te dar caspa Pra quem não sabe, caspa são aquele pozinho branco que vai caindo, sabe, do cabelo Às vezes você chega no sol, passa a mão no cabelo e você vê aquela névoa assim, né Parece que eu quero até abrir um talco ali na tua frente A sua roupa fica toda cheia de negocinho branco, parecendo mesmo talco Então isso é caspa E isso além de visualmente não ser legal, né, ser uma coisa esteticamente ruim Também causa essa coceira no teu cabelo, na tua cabeça, né Cabelo poçando é ótimo, né Você fica ali com aquela coceira e isso pode ser ocasionado por você abafar o teu cabelo molhado Então você não deve fazer isso Uma coisa que a gente tem também que tomar cuidado Às vezes a gente vai pra academia, tá treinando e tal, não sei o que E aí a gente tá treinando de boné, a gente tá suando Então é interessante você usar um boné que seja com ou aquele boné todo furadinho Ou um boné que tenha aquele material que seca com rapidez Mas mesmo você usando esse estilo de boné com esses materiais que eu falei aqui Também não é interessante você ficar muito tempo com esse boné abafado De repente você treinou ali com o boné Acabou de treinar, tira o boné, deixa o cabelo dar uma secada De repente se você não for pra casa ou não tomou banho na academia Enfim, você deixa o cabelo dar uma secada em algum momento E aí depois você bota o boné de novo com a raiz do seu cabelo seca E uma outra coisa, isso aí já é pra quem tem cabelo grande Isso tudo aqui vale também pra você prender o teu cabelo ele estando molhado Tem a galera que tem, ou faz aquele coque samurai Ou a galera que realmente tem cabelo grande E aí você prender o seu cabelo molhado Vai ocasionar tudo isso que eu falei aqui Fora que vai deixar o seu cabelo com cheiro meio ruim Sabe, cheiro meio de suado, de sujo, de abafado Então é isso, evita abafar o teu cabelo quando ele estiver molhado No caso, essa questão aí, né, de amarrar o cabelo grande Foi o sexto cuidado que você tem que ter pro teu cabelo, beleza? Se eu ainda não pedir pra se inscrever Se você curte conteúdo de moda Cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Sétimo cuidado que você tem que ter com o seu cabelo É manter o seu cabelo limpo E aí por que eu tô falando isso? Existe uma galera que acha que lavar o cabelo todos os dias Isso estraga o cabelo, danifica o cabelo E aí esse sétimo cuidado é pra te dizer que Não! Lavar o cabelo todos os dias Isso não danifica o seu cabelo O problema é você deixar a raiz do seu cabelo Abafada, como eu falei, né, com os acessórios Ou você deitar pra dormir Porque, né, você deitar pra dormir Você vai abafar o teu cabelo ali E aí isso pode dar fungo, bactéria E aí fungo, bactéria, nessa questão aí de cabelo Acaba sendo caspa, mau cheiro Tem a galera que tem também aquela, tipo, psoríase Que dá no cabelo Pode dar também seborréia Enfim, queda de cabelo São coisas que surgem com um simples detalhe De você tá abafando a raiz do teu cabelo Mas isso aí não é disso que eu tô falando aqui O sétimo cuidado Sétimo cuidado que eu tô querendo dizer É lave o seu cabelo Não tem problema lavar O problema é fazer isso aqui que eu falei Isso tudo aqui é abafar Se você lavou todos os dias E não abafou Lavou num horário que deu tempo do teu cabelo secar Pra você deitar pra dormir Tá tudo certo É melhor você lavar o teu cabelo Todos os dias E manter ele limpo Do que você ficar dormindo com o seu cabelo sujo A raiz oleosa É só você usar os produtos adequados Pra lavar o seu cabelo E deixar ele secar Antes de você deitar pra dormir Que tá tudo certo Se você assistiu esse vídeo até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Cuidar do cabelo Que eu vou saber que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Vocês assistirem o vídeo até o final Curtirem, comentarem, beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!